Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Fala, galera! Aqui é a Paula Matos, arroba underline matosper, comentarista do Coluna do Fla em mais um vídeo de opinião. E antes de mais nada, você já sabe como funciona. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreva nos nossos canais e ative o sininho pra receber em primeira mão as principais notícias do Mengo. Brasileiro a obrigação e ganhar o Clássico contra o Fluminense também. O Flamengo entra em campo nessa quarta-feira pra disputar o Clássico mais charmoso do Rio de Janeiro e o jogo contra o Fluminense será disputado no Maracanã, a casa do mais querido, que tem a obrigação de vencer e convencer. Isso porque, após dois dias de folga pro Réveillon, o rubro-negro se reapresentou o Ninho do Urubu no último sábado, e deu início aos treinamentos, retomou, na verdade, porque os treinamentos já haviam sido iniciados, a preparação pro jogo contra o Fluminense, que não vence desde a saída do Odaí. O Flamengo precisa aproveitar o fator casa pra vencer, convencer, e mostrar que fazendo jus ao melhor elenco do país, que tá preparado pra continuar correndo atrás do título do Campeonato Brasileiro, que ainda é possível matematicamente, mas precisa que o Flamengo faça a sua parte. E essa sequência, principalmente dos três primeiros jogos do ano, será fundamental pra gente traçar os rumos do Flamengo no Brasileirão. O Mengo, que não poderá contar muito provavelmente com o Diego Alves, que segue em recuperação de lesão e deve ter o Hugo Souza no gol, mas terá a volta de Felipe Luiz e Gabigol, suspensos na partida contra o Fortaleza, e também de Michael, que havia sentido um incômodo no aquecimento, já treinou com o grupo e tá de volta e à disposição do técnico Rogério Senna. As minhas expectativas são de um Flamengo que faça jus ao elenco que tem, às peças que tem, né, tantos craques, tantos maestros, tantos jogadores incríveis, que demonstre a superioridade que tem não só nos elencos, entre os elencos atuais, mas também no retrospecto, né, do confronto. A gente sempre gosta de falar que ganhar a Fla Fla é normal, o Flamengo que tem ampla vantagem nesse retrospecto, e terá a oportunidade de demonstrar isso nessa quarta-feira. Qual a expectativa de vocês pro jogo? Eu espero que o Flamengo ganhe bem e convença pra poder continuar vivo na briga pelo Brasileirão, que ainda é possível, mas vai depender muito desses três principais jogos, né, desse ano pra gente poder traçar as metas e os rumos do Flamengo na competição. Qual é a sua expectativa pro jogo dessa quarta-feira? Me conta aqui nos comentários que eu quero te ouvir. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as principais notícias. Saudações, jubro-negras! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho